Música Está gostosa a água filha? Música Pula, 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 pula Pula, papai, vai ver você Música Oi! O pai está filmando, Pedro. O pai está filmando você. Não tirando a foto? Não tirando foto. Filho, pode afundar. Pode afundar, pode. Desça a mão. Quem é o melhor pai do mundo? Quem é o melhor pai do mundo? Você é? Jornal da Terra… Você é o melhor pai do mundo?